Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Bem, desculpem lá a luz, mas... Updates! Tô aqui com a minha nininha no meu quarto. A Nina e a Mia ainda não se entendem. Ontem eu disse-vos que a Mia estava a ser má com a Nina. Hoje já é ao contrário. Hoje a Mia tenta se aproximar da Nina e a Nina bufa-lhe e faz aquele... Por isso não sei como é que vai ser. Agora tenho que se afastar as duas. Sempre que eu toco na Mia e vou à beira da Nina, ela também faz o mesmo barulho para mim e levanta-se e vai-se embora. Não quero que eu lhe toque. Como ela passou a manhã toda lá em baixo, no mesmo sítio de ontem, eu trouxe-a aqui para o meu quarto porque aqui está muito mais confortável, está mais quente. E tem ali a comida e a água para beber porque ela não comia, ela não bebia, porque tinha que se deslocar e podia encontrar a Mia e... Não sei, não está a funcionar ainda. Mas eu tenho esperança que nos próximos dias elas se vão entender. Não é, meu amor? Oh, amor... Tu vais ser amiga da Mia, não vais? Está ali o peluche do meu cãozinho. E tu também és um peluche? Também és um peluche? É o meu amor? Ai, que coisa mais linda! Entretanto, eu não fiz grande coisa hoje. Estive a me brilhar por dentro de manhã, depois fui tomar banho, depois vim para aqui acabar de editar o vídeo para sair hoje e adormeci e depois, pronto, fiz o upload e estou agora a falar com vocês. A minha mãe começou a fazer uns pompons para a árvore natal porque nós todos os anos pomos bolas mas o que acontece é o Scott comia as bolas todas e então nós começámos a fazer uma coisa que é ridículo, mas pronto. Nós punhamos só as bolas na parte de cima da árvore e na parte de baixo punhamos fitas. Só que no ano passado, foi o primeiro ano que a Nina veio para cá e eles agora faziam um trabalho em conjunto que era a Nina mandava as bolas de cima da árvore para o chão e o Scott comia as bolas de chão. E então a minha mãe decidiu que este ano queria fazer pompons para a árvore em vez de bolas porque estar a gastar dinheiro em bolas e depois, no próprio dia, já estarem dentro da barriga do meu cão não vale a pena. Decido fazer uns pompons que é à prova de animais. Mesmo que ele coma uma bola já não vai ser plástico que vai estar a comer e eu acho que ele não irá comer aqueles pompons. Por isso, eu agora à tarde vou fazer o resto dos pompons com a minha mãe para amanhã montarmos a árvore de Natal. E já começamos a fazer algumas decorações aqui na casa mas depois eu mostro-vos. Afinal, já vamos fazer os pompons agora vamos fazer sobremesa porque amanhã vem cá o meu pai, o meu tio e o meu padrinho e vamos então fazer essa sobremesa e depois é que vamos fazer os pompons. E aí Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Bem, está feita a sobremesa, ficou assim. Isto é tipo tiramisu, é uma sobremesa de café, não é bem tiramisu, mas tem as mesmas coisas. Aqueles palitos franceses, la reine, e depois tem café, natas e um bocadinho de chocolate em cima, praticamente como tiramisu. E pronto, fiz assim 5 destas e é isso. Então a minha mãe já fez aqui alguns pompons assim, isto é tudo com leste, restos de leste que se tem para aqui para casa. E ela já fez este aqui, eu fiz um para experimentar que foi este aqui. E eu vou-vos mostrar agora como é que se faz. Isto é preciso, é preciso assim uma coisinha destas, duas. Isto é cartão, assim, tipo das caixas. E corta-se assim num círculo, tipo um donut, mas com uma abertura aqui. E depois, põe-se a lã, isto é uma lã branca, e põe-se aqui, assim, preso. Põe-se assim preso ao primeiro fio. E depois começa-se a enrolar aqui, pelo buraquinho, começa-se a pôr. Isto depois é preciso dar várias voltas para ficar assim grosso, mas isto é preciso muita paciência. Estão a perceber? Isto é assim, vai-se pondo aqui à volta, por este buraco. E depois sempre por aqui. Eu vou continuar a fazer em time-lapse. Pronto, agora já está feito. Esta parte aqui dos cantinhos nunca se faz, porque senão sai, não é? Já está bastante grandinho, está bastante grosso. E agora vai-se cortar aqui... Vai-se cortar aqui o fio que sobra. E agora, que está assim, isto como tem os dois cartões, abre-se aqui no meio, e depois começa-se a cortar com a tesoura a linha à volta. Que é para começar a abrir o pompom. E agora que está cortada, está adiante uma sanduíche, vamos pôr esta linha, cortar aqui um bocadinho de linha, e vamos pôr a linha aqui no meio dos dois cartões, que é para prender os fios no meio. Agora tira-se os cartões. Eu vou dar aqui mais um nó, para ficar mais forte. Para não se desfazer. Mais outro. Corta-se agora, não é? Pronto, e agora vou cortar assim um bocadinho, para depois poder pendurar na árvore. E abre-se o pompom. Está feito. Bom dia! Hoje eu vou juntar o vlog de ontem com o de hoje, porque eu ontem não terminei o outro vlog, que estava muito cansada. E então, também como não tinha, assim, muito conteúdo, assim juntamos os dois, e fica um vídeo maiorzinho. Vou agora à praia, podem ver ali o meu cão. Vamos à praia, dar uma voltinha, passear um bocadinho. E eu já vos digo alguma coisa quando lá chegarmos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, malta, estou aqui na praia. Está muito sol, peço aí-me a sua desculpa. Vim, então, com o meu cãozinho, como vocês viram. Eu costumo vir sempre aqui à praia de Espinho, e o mar está muito bravo, não sei se conseguem ver. Está muito forte. E é isso que nós fazemos sempre, sempre que eu estou cá. Minha mãe vem sempre à praia, mas... Quando eu estou cá, também venho. Assim, o meu cão passeia, também faz um bocado de exercício, não é? Porque ele está um bocadinho gordinho agora. E é isso. Mas o meu cão é aqui, maluquinho. Ele adora a praia, vocês não têm noção. Ele adora mesmo a praia. Olá, cão. Olá, cão. Olá, cão. Bem, malta, já estou aqui à meia hora, à espera da minha mãe, que ela foi ali à churrasqueira a comprar frango. Ela tinha encomendado por telefone e tinha pedido para ao meio-dia em quarto. Já é meio-dia e 45 e ela ainda não chegou. E ela tinha pedido tudo. Entretanto, está ali o meu doggie. Já agora vejo a minha maquilhagem, eu só pus protetor solar com cor e um bocadinho de bronzer e pó e um bocadinho de rímel, de máscara, de pestanas e... Hoje apeteceu-me. Ainda não me saiu esta espinha daqui, embora já esteja seca. Mas ainda não saiu. Então, meu pai e minha tia e meu padrinho já se forem embora e eu agora vou ficar aqui um bocadinho no computador. Acho que hoje já não vamos fazer a árvore de Natal. Já é um bocado tarde e está bastante escuro lá fora. Mas, muito provavelmente, fazemos ainda esta semana, não é? Antes do Natal, convém. E daqui a pouco já vou comer o meu chocolatinho do dia. E de ontem também, que eu não comi, porque ontem não me estava a precisar muito de chocolate. Então, eu decidi guardar para o dia de hoje. E é isso. Vou então ver aqui uns vídeos no computador. Ou um filme, não sei ainda. Só estou a ligar o computador agora. Bem, malta, já jantei. Eu comi o resto do almoço, que foi frango assado e costelas assadas. E estava mesmo muito bom. A minha carne preferida é porco. Tudo em geral de porco. Eu adoro. E então vou agora comer o chocolatinho do dia. E o de ontem também, que eu não comi. Estou aqui com o nariz vermelho, porque está frio. E o chocolate de ontem, que é o dia 19. Deixa-me ver aqui. Dia 19. É um bonequinho deste, assim. E o do dia 20. É. Para não saber. Aqui não tenho muita luz. É uma bota. Bem, mas fica por aqui neste vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Subscrevam aqui o canal. E ativem o sininho para receberem sempre uma notificação quando sair um vídeo novo. E sigam-me no Instagram, que é Viva Underworld. Tchau.